A equipe do Tático Móvel do 17º Batalhão, dando resposta à população do bairro do Almir, no combate ao tráfico de drogas e também ao crime organizado, foi possível chegar à prisão de Wisner Silveira Lima, de 25 anos, e de Weverton Silveira Lima, de 23 anos. Nós estávamos ali em patrulhamento pelo bairro do Almir, onde avistamos o Everton, ele e mais alguns parceiros dele ali, em atitude suspeita, em um local um pouco ermo. Fomos fazer então a abordagem aos mesmos ali. De frente, estava de frente a Lan House, e o Wisner fez um movimento brusco dentro da Lan House, abaixando-se ali atrás do balcão. Diante das circunstâncias, fizemos abordagens aos mesmos ali. O Everton disse que era proprietário dessa Lan House. E após a abordagem, nós fomos fazer algumas vistorias, colocamos no banheiro ali cinco pinos de cocaína. Perguntamos então ao dono da Lan House ali, de quem que era aquilo ali, eu mesmo não soube nos informar ali, e fazendo então a vistoria no local, estava ali enrolada ali em uma camisa, um revólver 38. Chamou a atenção de vocês, foi o dinheiro trocado ali, que estava de posse aí desses suspeitos, uma quantia de aproximadamente 240 reais. Justamente, com o Wisner estava 22 reais, e com o proprietário da Lan House estava 200 reais aí. Inclusive, se o Wisner foi o que escondeu esse revólver, o mesmo já tem passagem também por roubo à mão armada em data interior aí. Ah, o seguinte, eu estava na Lan House, eu estava assistindo um filme, mais dois colegas, e os dois é testemunha, entendeu? Aí, quando eu levantei e fiz o movimento brusco, mas eu não fiz o movimento brusco, eu olhei para ver o que estava acontecendo do outro lado da rua. Ele chegou dentro do estabelecimento da Lan House, verificou, não achou nada, eu tenho testemunha, pediu para a gente se retirar, e depois achou, diz ele que achou as drogas e o revólver, que não é meu, entendeu? Eu estava do lado de fora da Lan House, quando eu fui abordado, e o policial disse que encontrou droga. Depois ele entrou de novo na Lan House, e disse que encontrou uma arma. A Lan House estava cheia, eu estava do lado de fora da Lan House, certo? Meu irmão estava lá dentro, ele disse que não viu nada. Diante das circunstâncias aí, tanto o proprietário da Lan House, como o que estava com o revólver, ambos foram presos e serão encaminhados à delegacia de plantão e entregues para as futuras providências.